Em 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República, em Ribeirão Preto, presentes os procuradores da República, André Menezes, Carlos Roberto, Diogo Garcia e Gabriel da Rocha, compareceu o Sr. Hilberto Mascarinhas Alves da Silva Filho, inscrito no CPF sob o número 105-062-76520, devidamente acompanhado por seus advogados, Dr. Elenio Angel, OAD São Paulo 130-664, Dr. Marcos Feroz Simões, OAD São Paulo 267-497, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo e de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de álbum ou vídeo próprios, e declaro não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da lei nº 12.850-2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao Sr. Hilberto se os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados pelo Ministério Público Federal? Pretendo. O senhor, junto com seus advogados, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Autorizamos e estamos cientes. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850-2013? Com certeza. O senhor, no tocante ao anexo 6, sistema de comunicação e operação, pretende responder as questões formuladas? Pretendo. Então, vamos às questões. O senhor foi convidado para fazer a reestruturação desses setores de operações, correto? Foi, para montar o setor. Certo. Ele já existia antes, mas o senhor já era diferente, né? O que me disse o senhor, doutor, de organização? Bom, eu comecei achando que eu precisava de um sistema de gestão de finanças e gestão de tesouramento. Onde você tinha controle do caixa, o controle do contas a pagar e a administração dos saldos. E, como não tinha condição de ser desenvolvido um sistema e não tinha necessidade, nós aproveitamos o sistema de tesouraria da empresa, conhecido como MyWebDay, e criamos o MyWebDayB, que é o que está chamado aí no anexo. Que foi para nos atender. Era uma coisa muito menor, mas nos permitia fazer todo esse controle. Quem desenvolveu esse sistema? É como eu lhe falei, não foi desenvolvido esse sistema. Ele adaptou. Foi adaptado por uma menina chamada Celise Alunz, que era a pessoa que dava suporte a esse sistema na empresa. Ela dava suporte a esse sistema na empresa. Ela era funcionária contratada ou terceirizada? Não, funcionária contratada de confiança da casa. Não sei se você recorda que a gente falou aqui do Benedito Luz. Ela era sobrinha dele, então era uma pessoa de confiança da casa também. Não foi aberto detalhes do trabalho, do que era para ela, mas foi começada a necessidade de ter controle, etc. Essas especificações das necessidades para esse sistema de controle foram passadas por quem? Por mim. Exclusivemente o senhor? Por mim, não. Todo mundo que ia usar o sistema. Por exemplo, a gente pegou contas a pagar. Então, tudo que era requisição feita, que seria feita por um vida assim, era transformado em contas a pagar. Entendeu? Quando ela é pago, ele era uma ordem. Tudo isso você tem no sistema de tesouraria. O sistema de tesouraria abrange a gestão de finanças, como a gestão de contas a pagar. O senhor consegue se lembrar em que período foi feito para essa ferramenta, para as necessidades do setor aqui? Foi no início logo, 2007, 2008, foi feito logo a necessidade. Quando começou a circular dinheiro demais, eu fiquei preocupado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, amanhã me perguntam onde foi aplicado o dinheiro tal. Eu tinha que aplicar. Não era uma contabilidade oficial, mas era uma contabilidade não oficial. Só para ser um pouco mais específico. Foi só o senhor aqui que participou dessa adaptação, indicando... Não, como eu lhe disse, todo mundo da área, eu chamei todo mundo da área, nós sentamos e fomos analisando o sistema da tesouraria oficial, dizendo o que a gente precisava adaptar. Por exemplo, a gente não tinha... Eu precisava cadastrar o beneficiário, que era o interessado final. Mas eu não cadastrava fornecedores na tesouraria oficial, no emprego. Então, onde se laça e cadastrar fornecedores, eu cadastrava o beneficiário, que era um fornecedor que eu ia pagar. Entendeu? Então, foi adaptando dessa forma. Quais funcionários da empresa participaram dessa... Eu, o senhor Isaías Zubiraci, o senhor Luiz Eduardo e dona Maria Lúcia. Em reuniões com a Celísia. Em reuniões com a Celísia e em Salvador. E por que em Salvador e não em São Paulo? Porque o deslocamento para Salvador era só de uma pessoa, de Luiz Eduardo. Se fosse fazer em São Paulo, tinha que ir todos os outros para São Paulo. Porque todos os outros estavam baseados em Salvador. Celísio era baseado em Salvador ou em São Paulo? Nessa época era em Salvador. Hoje é baseado em São Paulo. Então, dentro daquele urbanograma do setor de operações estruturadas, que o senhor apresentou, que é o Salve Equipe Banexo 1A, todos participavam? O Luiz Eduardo, o Fernando... Não, o Fernando não estava, na época, ainda na área. O Fernando entrou um pouco mais adiante. A responsável pela operação de parê-meis no exterior também participou? A senhora Ângela? Participou, mas ela teve a participação menor, porque a área dela era menor, em termos de... Não em termos de volume, mas em termos de operações, de quantidade de operações. O senhor poderia fazer um resgate dessa linha de evolução do sistema? Quando começou e por quais fases ele passou e por que essas fases? Olha, ele começou, como eu lhe disse, quando eu entrei logo na área. Em 2006, 2007, eu comecei a me preocupar com esse assunto. E começamos a trabalhar dessa maneira. E depois começamos a anotar algumas pequenas mudanças que seriam necessárias. A questão da necessidade era mais questão de agilizar o processo de lançamento. Você criava um beneficiário. E depois você tinha que lançar um programa de pagamento para aquele beneficiário. Então, você criava o beneficiário e você entrava numa tela. Para você fazer a programação de pagamento para aquele beneficiário, você tinha que sair dessa tela e entrar em outra tela para fazer a programação de pagamento. Isso foi o que eu comecei a pedir para alterar. Eu saí direto. Até o clique onde eu clicava no botão, depois que eu lançava o beneficiário, programação. Eu já saí direto. Já caía na tela de programação. Porque são tudo telas. O sistema MyWebDate, que era baseado no antigo Oracle, eles são todos telas. Entendeu? Então, foram essas mudanças que foram feitas só nesse sentido. Essa evolução que o senhor apresenta aqui no anexo 6A. É essa mesmo. Surgiu aqui uma questão que eu gostaria de perguntar. Inicialmente, o sistema de controle ficava armazenado nos próprios servidores da empresa? Não. Como foi isso? Para esse sistema, tinha um servidor próprio dentro da empresa mesmo. Não. Inicialmente, eu coloquei em Angola. Mas Angola tinha um problema muito sério de comunicação. O sistema caía toda hora. Porque nós nos comunicamos com Angola, a nossa obra, através de um sistema de comunicação nosso. Tem um satélitezinho nosso, da empresa, para falar. Fala direto. Tirou o telefone, você já fala direto lá com Angola. Mas dados eram mais complicados. Então, não dava para ficar em Angola. Aí nós pensamos em colocar no Panamá. Mas também não era conveniente. Porque uma Angola também não daria certo. Porque você, para colocar num lugar onde você tem obra, onde você tem operação, você seria, em princípio, obrigado a colocar aquele equipamento na área de sistema deles. Daquele país. E aí tem sempre o curioso. Em Angola, teve um problema que uma pessoa de informática tentou acessar o sistema. Então, nós tomamos uma outra decisão. Esse equipamento estará em algum lugar que não temos operação. E, definitivamente, foi escolhido um house, um data center na Suíça. Só uma pergunta, só para eu depois entender. Esse sistema de comunicação via satélite é só com Angola ou a outros países? Só com Angola. Só com Angola. É porque é uma obra grande, tem ganhos para se justificar um investimento desse. E é um país que a gente tem mais dificuldade de comunicação. Para os outros países, não. Em outros países, você tem a comunicação muito fácil. O senhor me reportou para uma situação. Em Angola, o senhor sabe se há obras lá, ou houve obras, que teve a participação do governo brasileiro com destinação de dinheiro para o governo de Angola e acabou sendo contratado na empresa Odebrecht, para executar? Todas. Todas? É. Que período deu de governo? Todos. Da época era? Todos. A partir de quando, você consegue recordar? Desde a primeira obra da Odebrecht em Angola. Sempre era com o senhor. E é um grande negócio para o Brasil. Por quanto a corrente da Odebrecht, Angola precisava de dinheiro para fazer a obra. De dinheiro no Brasil. O senhor, o financiamento do BNDES, antigamente da Cassex, nunca foi disponibilizar dinheiro lá fora para o país. O dinheiro está aqui. A Odebrecht faz a obra lá, apresenta a fatura lá e eles autorizam o banco aqui a pagar. Em reais. O que foi feito com esse dinheiro? Não é tudo lucro para a Odebrecht botar no Brasil. A Odebrecht, por exemplo, comprou cem caminhões para fazer a obra. E esses caminhões foram exportados para lá. Comprou aonde? Aqui no Brasil. Então, essa aquisição fez com que a fábrica de caminhões daqui contratasse mão de obra, botasse a fábrica para rodar. E isso aconteceu em todos os países que têm financiamento da exportação. As pessoas ficam com a sensação de que foi dado dinheiro para o Odebrecht. Não existe isso. O dinheiro é emprestado para o país lá. No caso de Angola, como é que Angola paga? Paga antecipado com petróleo. Lá na origem dessa ideia, o que é que foi feito? Se eu puder fazer um tempo em que ano, mais ou menos, década, só para a gente não perder. Eu estava na multitrenda do Rio de Janeiro, foi quando começou o projeto Angola. Em 82, 83. Como é que funcionou? 82, 83? É. Então, a primeira obra da Odebrecht, lá em Angola, que foi o projeto capando a construção de uma hidrelétrica. Angola enviava petróleo para a Petrobras. Em vez da Petrobras pegar o dinheiro e pagar a Angola, pegava o dinheiro e entregava ao Banco do Brasil. E a Cassex usava esse dinheiro para pagar a fatura da Odebrecht. Então, no caso de Angola, sempre foi pagamento antecipado. Sempre o volume de petróleo dado, sempre foi maior do que a dívida. Entendeu? No caso de outros países, não. Existe o fluxo, e o cara paga. Existe o rendicato recíproco, etc. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas alguns anos atrás, a gente teve informação do governo federal que o Brasil era autossuficiente em petróleo. É, saiu divulgado isso, né? O senhor sabe, ou teve conhecimento na sua atividade, se, mesmo durante esse período de autossuficiência, vinha esse petróleo de Angola para o parâmetro? Olha, essa autossuficiência foi falada, foi falada que seria, que descobriu um poço, mas nunca foi, na realidade, autossuficiente. Nós sabemos que se não se não viesse de Angola, comprava em outro lugar. Sempre o Brasil comprou petróleo. Se não comprasse, porque não precisava bom petróleo, precisava daquele petróleo, porque o petróleo que eu descobriu aqui não era tão bom para a gasolina, para a diesel, para isso, para aquilo. Porque tem vários tipos de petróleo, né? Certo. Agora, retomando, então, para a parte dos sistemas de comunicação e operação, os sistemas que trabalham no banco de dados, eles têm algum mecanismo de segurança, notadamente para preservar os dados. O banco árabe também tem algumas deficiências, a gente sabe bem. Nesse período que estava em Angola, era feito um backup lá ou remotamente em outro local, em outro país? Não. O backup ficava junto com a máquina. E outra máquina junto. Porque não é uma política de backup. Se não, o que ela tem que ficar... Mas lá era assim. Mas, assim, esse assunto era tratado de uma forma diferente. Entendeu? Nós encontramos um data center na Estad Suíça e colocamos o nosso equipamento lá, como 200 outras empresas têm lá, nesse mesmo data center. E o backup é lá também? E o backup é uma outra máquina do lado. Certo. E a empresa, então, não mantém uma cópia de segurança em nenhum... A empresa mantém a potabilidade dela. Certo. Esse assunto é que eu não precisava manter. Até porque, periodicamente, eu mandava pagar. Então, pelo que o senhor detém conhecimento, o seu nível não era feito nenhuma cópia do que era das transações. Não. Pelo contrário. Era mandado apagar. Anualmente, eu apagava o semestre anterior. Quem dava manutenção nesse sistema? Interno. Pessoas internas da... Era sempre essa equipe que você colocou. Essa equipe que fez a adaptação. E esse data center permitia que você fizesse tudo isso remoto. O cadastramento de usuários? Não. Aí era feito... Aí era feito... Aí tudo era feito direto no computador mesmo. O senhor fazia esse cadastramento? Eu fiz algumas operações. Por exemplo, quando envolvia pontos, o Marcelo não queria que isso circulasse de conhecimento das equipes. Então, eu venho fazer. E outros tipos de operação, que era eu mesmo que fazia o lançamento. Mas, fazer lançamento, você entrava, se linkava, através de várias senhas. Qual era esse mecanismo de acesso? Os mecanismos de segurança para o acesso do sistema. Era feito através de algum... Não, você tinha um... Tem drive. Conhecido. nacionalmente, chamada IronPink. Que é um pendrive que você tem 10 chances de tentativa de quebra de senha. Aí você, com esse pendrive, você acessava a máquina lá fora. E depois, dentro da máquina, você tinha outros senhas para acessar o sistema. E a comunicação era sempre entre o... Tanto do setor de operações estruturadas e as instâncias superiores. E o desenvolvimento era tudo feito pelo sistema de comunicação eletrônico da própria empresa? Ou também existe algo paralelo para garantir a segurança dos dados? Bom, eu estou entendendo que você está falando de um sistema de comunicação que não tem nada a ver com o malware. Veja bem. Aí nós criamos, que está aí escrito também, um outro sistema chamado Drosses. Era sistema de comunicação. Era, na realidade, um... Em vez de você ter arroba Odebrecht, você tinha arroba Drosses. E algumas pessoas da empresa tinham esse... Esse tipo de veículo de comunicação. Aí a gente usava muito esses, principalmente naquelas comunicações nossas com as pessoas, para tratar dos endereços. Me dá o endereço, o cara dá pelo telefone, celular. Que loucura. Não só pode ser escutado, como o cara que está do lado pode escutar também, ir lá na frente e fazer alguma coisa. Então nós criamos esse sistemazinho aqui. Chamado Arroba Drosses. Era só o setor do senhor? Só a gente que trabalhava com ele. O doutor Marcelo? Não. Só, especificamente, é algo que ficava no setor mesmo? Não. E algumas obras que tinham que se comunicar com a gente. Os LEs, por exemplo? Alguns. Alguns. Entendeu? Alguns LEs que solicitavam pagamentos porque tinham que aprovar. Porque tinham áreas que não usavam. A área, graças a Deus. era menos gente usando. Quer dizer que quando alguém necessário se comunicar com alguém de maneira segura, se tranqueava esse canal para a pessoa. Isso, depois. O que deve não não se tem que funcionar, né? Existiu também o outro que a gente tentou implantar que era o Arroba Fox. aí já foi mais adiante daquele fluxo. Seria já bem mais adiante. Chegava 2013, 2014. Esse era que era para a gente realmente abrir mais. Certo? Porque esse Drosys foi obrigado que todos os nossos prestadores de serviço tivessem. por exemplo, por exemplo, quando o Ângela internacional pagamento exterior mandava um e-mail para Olívio fazer determinados pagamentos com detalhes de conta, etc, etc, ela usava o Drosys. E Olívio tinha que ter o Drosys. Isso é uma determinação do senhor? Minha. Ele tinha, porque isso aqui era um praga causado. tinha uma pessoa que dava assistência e era dele a máquina. Isso aqui foi uma outra máquina que ele comprou para voltar para circular tudo dentro. Quem é esse senhor? Paulo Soares. Está também citado em algum momento aqui. O servidor desse, de e-mail, ficava onde? Ficava também lá no mesmo local. Mas aí era em outro hacker e era desse cidadão, Paulo Soares. o foco já era para ser realmente uma coisa mais ampla. Mas a partir do setor de operações estruturais? A partir do setor de operações estruturais. Para facilitar a comunicação do gerente de contrato, do diretor da obra, entendeu? Para poder não facilitar. Os caras faziam comunicação no meio do canteiro da obra, pegar o celular. E aí o pagamento? A gente começou a se preocupar e começamos a tentar já algumas alternativas. Uma delas foi criar mais um drossos que disse que ia o arroba focos. Que não chegou a ser criado? Não. Esses e-mails que o senhor apresentou em outros, como prova de corrupção em outros termos, não foram trocados por esse sistema drossos? Não, o senhor vê que tem arroba de brecha. Eu acho que o cabeçalho não... Pode ver, que foi arroba de brecha. Pode procurar eles aí se achar e tudo não levar isso. 25B, o neto 25B. Hilberto, arroba, de brecha, ponto, ponto. Por que não era usado? Porque o Marcelo, que se comunicava comigo, ele não tinha que se envolver nesse tipo de assunto aqui. Mas ele ia acabar autorizando, pedindo. Eu pedi a ele para ele ter um drossos, ele disse que não queria. Ele disse que não ia usar esse tipo de... Ele não podia se envolver como operação da área. Mas você não aprova? Ele fez a prova, mas... dou um ok. Mas aqui, rapaz, era um caso, por exemplo, de Mamério. Mamério usou. Vamos qualquer coisa, gente. Sr. Hilberto, só para voltar naquele primeiro aplicativo lá, na E-WebD, como que eram as rotinas, o fluxo, né? O fluxograma desde a Constituição até a execução final do pagamento. Por que fases ele passava? Como consta no anexo 6C? Ele passava da seguinte forma. Era feita a solicitação ao Isaías Obiracim. já com aprovação. Isaías Obiracim fazia a requisição. Aí caía na mão, se fosse internacional na mão de Ângela, se fosse do Brasil na mão de Lúcia. Elas criavam a ordem de pagamento e na data efetuavam a ordem de pagamento. Ou através de dinheiro no Brasil, usando o Álvaro José, ou através de Alívio, usando a conta de empresas dele que Ângela autorizava. O senhor disse que haveria uma diferença entre o Fox e o Drowses, que o Fox seria mais ânimo. Haveria alguma diferença também no que diz respeito ao tipo do contato? Se era um contato interno, se era um contato externo? Não, era porque a gente não queria. Porque o Drowses não era nosso, como eu disse. era dentro de uma máquina de uma terceira pessoa que eu falei que era o Paulo Soares. E ficava caro se eu botasse a empresa toda que se comunicava com a área de operações, todo mundo trabalhava dentro do Drowses. Era uma média de 15 mil dólares por mês que pagava. então eu digo por que eu vou fazer isso? Eu vou, boto uma outra máquina, gasto lá 30, 40 mil dólares de uma vez, boto uma máquina nova e crio um sistema novo. Eu fiz isso. Tem algum, tem um LE que é muito disciplinado, que é o LE da América Latina, ele usou o Fox. Usou. Então chegou a usar. Chegou, mas só ele. Não deu implantação para todo mundo, entendeu? Ele usava e fazia a equipe dele usava, porque ele era muito disciplinado. Como é o nome desse ele é? Luiz Antônio Mamério. Ele é da América Latina. Ah, certo. Então ele obrigou os caras do Panamá, todo mundo, ele obrigava. Os outros usaram na comunicação até com ele para pedir aprovação. Se viesse algum pedido de aprovação para ele que não fosse através do Fox, ele não aprovava. o que mudava das solicitações de pagamento da construtora Norberto do Debrecht? O senhor ou o Biracir? Para tratar o sistema? Todas eram feitas por o Biracir. De todas as empresas, não só da construtora Norberto do Debrecht. Das empresas? Todas, 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 todas. O senhor não participava dessas? Não. Eu fazia algumas da Rolge, porque não eram pagamentos externos, eram solicitações de bônus, etc. e mais nada. Todas as empresas passavam por o Biracir. O Biracir Santos. Isaías, o Biracir Santos. Toda, toda solicitação. Na realidade, ele fazia a requisição. O senhor pode expressar para a gente como que era essas etapas de pagamentos? Tinha datas fixas de fazer pagamentos, solicitações, dias da semana, de segunda, de sexta? Não. Tinha uma tentativa nossa, que funcionou muito bem, 80%, que era não pagar nada em segunda nem sexta. Isso não era uma exigência nossa, não. Era uma exigência dos operadores que pagavam. E qual o sentido dessas exigências? Cantou uma pessoa, né? Eles achavam que segunda-feira muita gente faltava, porque com uma cachaça no final de semana, e sexta o cara já estava na cachaça também, então não ia trabalhar. Quando tinha uma coisa urgente, aí a gente entrava no processo de solicitação e explicação do que era a gente. mas a ideia era ter pagamento só ter essa quarta conta. O senhor sabe informar se, depois da sua saída, o sistema continuou funcionando? Continuou até a Pará, a área. Até a área Pará continuou funcionando. A Celisa continuou a Debrecht, ainda é funcionária do Debrecht? É, mas ela voltou para a área de informática e tem lá em sonho dela. O nome completo da Celisa, não lembro se o senhor mencionou. Luz. Ah, Celisa. Luz. Já tinha mencionado. O MyWebDay original, ele é baseado no Brasil? É, é o da empresa oficial. não usa mais também, porque a empresa mudou tudo dela, não foi? Continua usando o MyWeb, não? Continua? Serio ver. Não, porque, para a minha informação, a empresa gastou mais de 300 milhões de reais, criou todo o sistema novo, inclusive customizações novas, com o novo Oracle, porque o Oracle antigo não podia ser mais adaptado, e aí o MyWeb tinha sido descontinuado. Essa é a informação que ele tinha. Sobre as senhas do MyWebDay, do setor de operações estruturadas, essas pessoas aqui que o senhor mencionou, o Fernando Migliar, a Anjula Palmeira e a Marilu Cittavares, que inclusive tinham também, e cada uma das senhas dava acesso ao sistema inteiro, ou era setorizado? Não. O único que tinha acesso ao sistema inteiro era eu. Os outros tinham acesso a cada qual à sua parte. Com exceção dos desenvolvidores do sistema, que ele poderia, que naturalmente ele tem. Mas aí não tem jeito. Aí era a base da confiança. Quem era, então, nos colocaram a senhora analista de sistema responsável? Elisa de luz. Então, ela teria os mesmos acertos. qualquer coisa nesse assunto de mexer nesse sistema, só se lisa a luz. Gustavo não. Gustavo foi antes. Eu precisei de alguém, eu procurei Gustavo. Aí, Gustavo, eu preciso disso, 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 a pessoa certa para ajudar é se lisa a luz. Porque ele, Gustavo, ele não é um técnico. e ela fazia a manutenção do MyWeb, da empresa. Ela que entendia tudo para ela mudar as coisas. Foi fácil. Tanto que demorou pouco tempo, uns quatro, cinco meses e ela fez tudo. Você não fazia mais alguma consideração? Não, já foram todas feitas, incluídas, coisas como o Fox, etc. Você não fazia alguma consideração? Portanto, não esqueçam, então, lá, senhora vendo, espero que cerrar a gravação. Muito obrigado.